Depois de quase seis meses, voltamos ao local que funcionou a escola Monsenhor Calô. Infelizmente, o cenário permanece o mesmo que encontramos no ano de 2021, quando estivemos aqui. E apesar de a prefeitura ter garantido a reforma desse prédio, após uma contratação milionária, o prédio segue sem reforma e o município continua pagando o aluguel desse prédio, que sequer está sendo utilizado. Entre julho de 2021 e julho de 2022, foram pagos mais de R$ 37 mil em aluguel. E de 2022 a 2023, foram mais R$ 41 mil e o contrato foi renovado até julho de 2024, com previsão para serem pagos quase R$ 43 mil. Ao todo, ao final do atual contrato, em julho de 2024, a prefeitura terá gasto mais de R$ 120 mil com aluguel de um prédio abandonado e que precisará ser reformado para ser devolvido aos proprietários. Já levamos essa situação ao conhecimento do Ministério Público e voltaremos a acionar aquele órgão. Pois eu, você e todos os cidadãos garanhenses não podem continuar pagando o aluguel de um prédio desativado.